Estou lutando contra essa vontade de lutar Digitei seu número, mas tive que apagar Recebi, te amo e te deixe Passou de manhã? Te mandei embora Ei, deixe ela Deixe ela, está no momento dela Estou sofrendo por mim Por tu não, esse menino não tem tu não Pelo amor de Deus Eu estou melhor que tu Eu já tenho já, meu amor Ai, ai